Queria também ter, Barone Love Park Opo, olha quem chegou, tomando de assalto o chubinóis O que você tá fazendo? Um dadinho na Love Park Do nada Muito frio Muito frio Ei Kai Produzindo? Tão preparadas? O que que aconteceu? Alvi terminou a tatuagem dele Que tatuagem? Aquela lá que tava falhada Sério? O que que ele colocou no meio da tatuagem? O que? Uma letra de um nome aí E ele colocou o carro aqui, ó A reação do encarmelho Tá preparada pra ver? É sério mesmo? Tô falando Tô falando não Palavra de homem Ele não gelou com esse poutrinho Nossa Eu só acredito nessa Bem Ele tá chorando Cai falou que o Alvin tatuou o cara da Camila Eu tô sabendo Você tá sabendo ou não? Caramba, meu amigo Oxi O que vocês tão fazendo aqui? Vou falar com vocês Nossa, vocês sabem o que aconteceu comigo ali A gente foi entrevista de cita Só assim pra te encontrar, né? É A gente vai fazer tatuagem? Qual? Qual? Que não faz com? Quem? Ei, vem cá Vem cá, Alvin Não, vem cá O Caio contou um negócio aqui Você tatuou a letra da cabine? Eu não sei Não, vem cá Deixa eu ver Cadê? Mano Mano É bem em homenagem a ela? Ô Camille Camille Vem ver Agatua, volta pra ela Você é isso aqui, mano Oxi, deixa eu ver Ele tá correndo de você Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Passe o dedozinho, hein? Eu vou Mas foi pra Camille mesmo? Não sei Vamos chamar ele assim Ai, meu Tipo, é assim, sabe? Eu tô tão na sua Ela gostou Ela gostou Você gostou? É uma homenagem Tipo, é uma homenagem É uma homenagem Ele é meu sonho E aí, vamos A Camille ficou chocada Você viu? O que? A flash Ah, vi Eu vi Ele é mais bonito Do que eu imaginei E aí, Barone Você é nome de Nós já tomamos na rua Chamaram a gente de A gente não Fala as coisas direito Eu e a Gi Eu como mãe Eu fiz o que? Você falou Eu sou uma mentira dela Eu e a Gi Chegou no menino Falou assim Conhece o barco do Barone Aí um respondeu O outro não Aí ele falou assim Conheço Um foi mais educadinho Não foi? Foi Aí o outro pegou E falou assim A gente falou assim Quer gravar Tipo, participar de um vídeo Aí ele falou assim Pode falar Eu corto Ele pegou e falou assim Não, não quero participar E a Gi ficou assim Você acredita? Aí ele passou e falou isso Aí o outro que estava junto com ele Que deu maior atenção Continuou conversando com as meninas Eu falei Não, também não vai falar com ele não Já xingou nós tudo Vamos embora É o que estamos sujeitos a passar Invadimos aqui do nada Por causa da Shibruca Não é de graça Ela trouxe a gente aqui O Alvin fez um carro Mas eu acabei de ver Doidinho, né? O que ele tem na cabeça? O Kaique contou Cabelo Aí a gente viu Tô terminando já Só cabelo, né? Só Só cabelo Só cabelo Só cabelo Que louco Homenagem Tô terminando Deu o verso É legal a gente fazer uns pratos, né? Pra gente poder fazer nosso arraial, né? Nossa, arraial 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 Ela disse Arraial 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 Cuidado Eu acho que vocês estão querendo ir pro Rio E não percebendo falar Rio? É Ah, arraial 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 É, eu sei Vamos pro Rio Já pensou? Do nada Ah, tipo assim Ah, meu As coisas podem acontecer Tipo, do nada, né? Do nada O Alvin tatuou um cara, né? Aí, viu? Do nada, viu? Né? Tipo... Ele é doido Tipo assim, meu Ele tá com a sua Meu, Alvin Deixa eu ver Aí, ele Ele ficou todo tímido Parece que ele tem medo da Camille Passa a mão Passa a mão, Camille Minha lisa, olha Olha que bonitinho Parece que ele tem medo Não, é porque Quando é uma pessoa Tipo Né? A pessoa demonstra o interesse Pra pessoa Calma Hoje eu não falei nada Porque ela já Não, quando a pessoa Tipo, não sei se o que tá Mas enfim A pessoa fica tímida, né? Tipo, fez uma coisa Pra agradar ela, sei lá E a pessoa Mas ele não queria nem mostrar pra ela? Ele queria, mas ele tava com vergonha Entendeu? Eu acho que ele tem vergonha Eu acho que ele tem vergonha De vinho Você quer falar isso? De vinho? Não Acho que ele tem vergonha De vinho Não, não tem vergonha de vinho Não Parece que ele tem Agora Eu acho que agora ele tem Depois de uma ligação Depois de tudo que ele falou pra você Você ficou sabendo, né? Chibruca Me ligou Não espero nem eu falar Tipo Ah, ele Tchau Não dá nem espaço de voz Ela E meu espaço de voz Eu acho que meu espaço de voz Ah, meu Tipo Ele tá todo sono Tá de novo Se arrependimento matasse, né? Camila tava morto Ele, né? O amor Oxi Se ele faz a pergunta Ele responde Ele mesmo faz a pergunta Ele faz a pergunta Ele faz a pergunta Hoje ele pediu a Japinha e namorou já umas dez vezes O povo do barraco A coca de barulha vai chegar O povo vai tá frio Não, mas o Rui que não tem nem povo Nossa Chega lá e não tem nada Só o cachorro é cheio Só o meu mato Tá louco Por que isso? Não vai ter nada Se não tiver nada Eu vou tá lá no meio do nada Eu acho que vocês devem tudo ir para outras houses Não, eu tô tranquila Você percebeu o quê? Quatro sobreviventes A Cachibruca, né? A Cachibruca é mais visitante ultimamente Não, mas eu vim com mais frequência Cadê? Cadê? Porque eu não tô no grupo Por que vocês me tiraram do grupo? Porque tu não tem um fim, gente Vocês me entendem? Você não tá entendendo que não chegou Não tem um fim do barraco Não existe Não existe O Lucas com 15 anos a gente vai tá lá ainda Deus me livre Nossa A gente pode ser que a gente não vá lá no barraco Mas lá na sua casa a gente vai Não, aí eu vou limpar Eu vou querer Porque vocês vão ver o que eu vou fazer de novidade Ninguém vai conseguir copiar isso O que eu vou fazer, né? Porque, meu Deus Por isso que eu não tô preocupada Ufa, né? Vocês vão fazer uma coisa que você vai falar Meu Deus do céu, o que que é isso? Vai ser tanta... É o que você tá falando mais tempo? Não Mas o que você tava fazendo, tá ligado? Não, mas o que você tava falando mais tempo hoje Não é cinto do barulho, não é nada É um bagulho que você vai falar Mano, o que que é isso? Meu Deus Mas vai ser tipo, vai ser um homem mais lá? Não Não Irmão, a gente tem dois cachorros desse tamanho Vocês não limpam nem o xixizinho ali do cachorro Eu limpo? Pô, todo dia Calma aí Lá vai ser um bagulho que... Vai ter brinquedo? Eu não vou depender de pessoas Já pensou? Parque do Caroni? Porque as pessoas vão querer ir no negócio Elas vão tá por lá, já em Olímpia, lá no Parque Termas Falar, mano, tem um outro negócio ali Vamos, pra ver? As pessoas vão querer ir Agora entendi Pensa que vai ter excursões de escola querendo ir Caraca Caraca Entendi agora, eu já sei O que que é? Parque do Barone, eu chuto Não Pousada do Barone? Não É sim, ele que não quer falar pra fazer um sustento Eu sei que muitos adolescentes e crianças vão querer ir Naquela, museu Não Quem quer ir pro museu? Né? O que a Japa tá falando? O Ricardo lá hoje tá meio estranho Acho que é muita convivência junto Tão dividindo Mesmo o neurônio É que o neurônio dele passou pro meu E o seu passou pro dele Não Tá aqui Ele tá sentindo Tá sentindo Diretamente Barone, Love, Pac Olha quem chegou Tomando de assalto Fume, nós louco